Fala aluninhos, tudo bem com vocês? Essa aula aqui do sétimo ano, sétimo ano. Antes de começar a explicar sobre a aula, vou pedir uma coisa para vocês. Alguns podem até ter visto já no grupo, mas quem não viu e estiver vendo agora no vídeo, eu vou pedir que toda vez que você assistir ao vídeo, você comentar o seu nome, o seu nome completo e a série que você é, porque assim eu faço a anotação de quem está participando, porque essa é uma forma de participar da aula. Aí você vai escrever lá o seu nome e a série. Nos comentários aqui do YouTube, você comentou lá, porque aí eu consigo ver e não some, né? Se você escreveu lá, ó, eu assisti a aula e anotei lá, vai estar gravado lá, entendeu? Então, todas as vezes que vocês forem assistir as minhas aulas no YouTube, você coloca lá seu nome e a sua série, tudo bem? Não mais colocar, por exemplo, sétimo A, sétimo B e sétimo C. Beleza? Então, bora lá! A nossa aula de hoje vai ser sobre o canto coral. Certo? Para quem não me conhece, meu nome aqui, ó, professor Lindão Silvio Almero. Beleza? Tá? Então, hoje a nossa aula é sobre canto coral. Essa aula vai ter muitos, vão ter muitos links para apreciação, porque, como vocês sabem, se eu coloco música de outros artistas aqui no meu YouTube, aí eu levo um strike. Aí eu perco tudo o que eu fiz, né? Imagina, eu perdi todo esse trabalho de que é desde o ano passado. Então, muito ruim, tá? Então, eu prefiro colocar o link para vocês, aí vocês vão e assistam, tá? Então, bora lá! Habilidade da aula de hoje. Analisar criticamente, ó, tem que ser crítico, por meio de apreciação, que eu acabei de falar, usos e funções de diferentes gêneros da música clássica, música clássica, e do canto coral em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais as diferentes dimensões da vida social, cultural, histórica, econômica, estética e ética. Isso daqui, ó, praticamente tem todas, ó, social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Praticamente em todas as aulas, todas as aulas tem essa habilidade, de todas as salas, né? Eu acabei de fazer a aula do sexto ano e tinha essa mesma, essa parte, essa mesma parte aqui, tá? A partir da vida social pra frente tinha a mesma. Mas, vamos lá! Pra você, o que é canto coral? Aí, você vai pegar o seu caderno, vai escrever lá. O que é canto coral? Escreve aí, na sua opinião, o que é canto coral. Lembra? A sua opinião não tem certo e nem errado, tá? Você só vai escrever lá. Na sua opinião, canto coral é isso, 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 isso. Beleza? Então, escreve aí. O que é canto coral pra você, meu filho? Escreve aí, escreve, acorda. Tá? Então, vai escrever aí. O que é canto coral pra você? Agora, eu vou colocar a resposta técnica. Então, vamos lá. Tá vendo como é grande, né? A resposta, assim, fala... Nossa, mas eu não escrevi nada a ver com isso daqui, professor. Não tem problema, era a sua opinião, tá? É o seu primeiro impacto. Pra você tentar pensar o que seria o canto coral. Agora, nós vamos falar o que é o canto coral de forma mais técnica, né? Um coral se configura na forma de um grupo de pessoas que interpretam canções compostas ou arranjadas para esse fim. Então, canto coral, ou seja, várias pessoas cantando juntas em um coral. O coral se organiza de acordo com os nipes. Não é de baralho, hein, o naipe. É outro sentido. Os nipes são o quê? São os tipos de voz. Masculina, baixo, mais grave. Baritono. Intermediária entre o baixo e o tenor. E tenor, que seria a mais aguda. E as femininas, que é o contra-alto, que é o mais grave, meio soprano, intermediária entre o meio soprano, que é intermediária entre o contra-alto e o soprano. E o soprano, que é igual a mais aguda. Então, você vê que são vários tipos de nipes, nesse caso aqui, tá? São vários tipos de nipes. Desde o mais grave até o mais agudo possível. Então, vai tendo essa escalada de tons, que são os nipes. Então, vão tendo essas escaladas. Do mais grave até o mais escuro. Isso num coral. Sempre quando a gente assiste um coral, a gente até acha bonito por causa disso. Porque tem vários nipes, né? Que tornam o mais grave e o mais agudo. Aí tem essa harmonia. Claro que precisa de muito ensaio. Aí tem essa harmonia e fica bem bacana. Quem nunca assistiu, vai assistir agora. Por causa dessa aula, hein? Hein, 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 hein? Então, aqui, ó. Eu vou colocar esse link aqui. Esse daqui eu assisti. Acho que tem algo de 40 segundos. É muito pequenininho. Tá? Que é um rapaz que ele dividiu a tela, né? Quando eu falar capela, aqui não tem instrumento, nenhum tipo de instrumento musical. Apenas no gol-gol. São 40 segundos. Então, é uma coisa bem rapidinha pra você assistir. E é bacaninha até. Tá? Então, assiste que é legal. Que você vai enriquecer culturalmente falando. Aqui, nós temos outra também, que vocês vão apreciar. Também vou colocar o link. Que nem eu falei, essa aula a gente vai ter muita apreciação. Porque a música, principalmente a música clássica, que vocês não conhecem. A grande maioria nunca nem ouviu uma música clássica. A gente tem que ter muita apreciação. Ou seja, tem que ouvir pra saber como é que é. Então, aqui tem mais um link, que é o Coral Palavra Cantada RJ, de Rio de Janeiro. Lavar as mãos. Aqui nós temos uma partitura. Pra vocês terem uma noção de como que é uma partitura. Tudo bem, ó. É bem difícil, não é algo fácil. Já eu, na minha adolescência, mais ou menos na idade de vocês, comecei a estudar música. E realmente é bem difícil. Porque cada símbolo aqui, depende da posição que ele está, ele representa uma nota musical. Tá? Aí começa lá. Lembra? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, dependendo da posição, ele está, ele é uma nota musical. Tá? É que faz muito tempo que eu, tem mais de 20 anos que eu estudei, que eu realmente não lembro, assim, as posições agora, né? E tem, essas linhas também tem um significado, tá vendo? Essas linhas verticais, que é o tempo, né? Que aí você tem 1, 2, 3, 4, aí vai pro próximo tempo. Por exemplo, assim, ó. Dó, ó, 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 ó. Ficava assim. O começo da, quando você vai estudar música, é assim. Então, aqui é uma partitura pra vocês terem uma noção de como que é uma partitura, né? Essa é uma partitura. Todo músico, todo, qualquer músico, tem que saber ler uma partitura. Mas, professor, eu quero ser MC, vou ficar querendo saber de ler partitura, que nada. Meu filho, se você quer ser um músico de verdade, tem que saber ler partitura. Tem que saber, pelo menos o basicão. Tem que saber ler uma partitura, tá? Então, se você quer realmente ser um músico, quer ser MC, porque vê lá que o MC ganha milhões, bababá, bababá, é tudo rico, que não sei o quê. Tem que estudar a partitura, filho. Aquele que não sabe nada de música é raro. É um ou outro que consegue ganhar fama com isso. Então, se você quer ser músico, bora estudar a partitura, tá vendo? Aqui, ó. Tem que estudar, tem que saber ler isso daqui. Não é fácil, é difícil. Mas, se é isso que você quer na sua vida, você se dedica que você consegue. Vamos lá, continuemos. Então, aqui nós temos mais outra apreciação, tá? Padre José Maurício, ofício, 1116 e mista pastoria. O Ricardo Rocha, companhia. Cia significa companhia, tá, gente? Companhia Batiana Brasileira. Tudo bem? Então, mais uma apreciação. Gênero musical. É o que podemos chamar de grande categoria. Ou seja, aquelas músicas que possuem características de instrumentação e estrutura base, servindo de referência para variações. Por exemplo, gênero musical. Como eu falei, o funk é um gênero musical. O rock é um gênero musical. Samba é um gênero musical. Aí, por aí vai. Aí, dentro desses gêneros, nós temos os estilos. Por exemplo, dentro do rock, nós temos vários estilos de rock. E por aí vai, tá? Aqui a gente não vai ficar aprendendo tanto isso daqui. Agora sim, gêneros do canto coral, que é o que é importante para a nossa aula. Ao longo da evolução musical da humanidade, a voz humana sempre foi utilizada, seja em composições vocais solo, seja em coros, com ou sem acompanhamento musical. É muito comum ter apenas o soprano, né? Aquela pessoa que está só cantando. Fica... Então, é muito comum isso. É muito comum. E tem alguns casos que é acompanhado pelo... Por exemplo, geralmente é um piano ou uma orquestra inteira, tá? Utilizam-se vozes em gêneros musicais tão diversos, como canções, missas, motestos... Ó, isso daqui eu quero... Vocês vão procurar aqui, ó. Boa. Anota no seu caderno aí. O que são motestos, madrigais, cantadas, oratórios? Óperas, vocês sabem, né? Então, essa daqui, motestos, madrigais, cantatas e oratórios. Então, vocês vão pesquisar o que são essas coisas aí. Pesquisa sim. Você vai colocar motesto, é isso. Madrigais, é isso. Então, vai deixar tudo numa folha para depois vocês me mostrarem. Já faz parte da nossa nota de caderno. Então, aqui, ó, tem mais uma, duas, três, quatro músicas para vocês fazerem apreciação, tá? Todas elas eu vou colocar na descrição lá do vídeo. Vou colocar todas elas e vocês escutem. É bacana escutar, tá? Bacana escutar até para ampliar o seu repertório musical. Não ficar só ali no funk, como a maioria é. Mais outras apreciações, tá? São várias apreciações, que nem eu falei. Não posso colocar aqui, senão, leva um strike. Agora, um desafio. Vamos lá no desafio. Pesquise o canto coral nestes diferentes contextos. Social. Onde estaria o canto coral? Socialmente. Cultural, que seria culturalmente. Político, histórico, econômico, estético e ético. Tá? Você vai fazer uma pesquisa. Onde que eu uso o canto coral na sociedade? Tá? Onde que eu uso o canto coral culturalmente falando? Onde que eu uso o canto coral na política? Se tivesse, se não tivesse, fala para o professor. Não achei. Histórico. Esse daqui é o mais fácil. Canto coral no histórico é o mais fácil. Econômico. Onde que eu posso usar o canto coral de forma econômica? Você pode pesquisar, sim, o canto coral na forma de, ó. Ó a dica, ó. Economia tem a ver com... Canto coral de forma estética. Estética é o quê, ó? A minha bela aparência, assim, é algo estético. Tá? Estético, que é a aparência. E ético? Aí você vai pesquisar lá. Onde que você vai achar? Beleza? Você vai pesquisar. Em seguida, pense no canto coral em uma festa de aniversário. Que seria o quê? Na algo social. Que é a vida social. Todo mundo cantando lá. Parabéns pra você. Entendeu? Em um jogo de futebol. Por exemplo. Salve o Corinthians. Tá? Abertura com o hino. Entre outras situações. Por fim, faça um registro visual dessa pesquisa. Então, o registro visual seria as anotações que você vai fazer. Tudo bem? Parece meio complexo, complicado, tá? Mas eu vou simplificar tudo pra vocês. De todos esses aqui, são muitos. Vamos fazer assim, ó. De todos esses, vamos pegar só aqui, ó. O social. Tá? Vamos pegar só o exemplo aqui que ele pediu. Social. E de futebol. Só esses dois. Os outros aqui, fica muito difícil pra vocês pesquisarem, né? Vamos simplificar aqui pra vocês. Vamos dar uma força aqui. Então, pensa na vida social. Aí você pensa. Além de uma festa de aniversário, em que mais você poderia usar? O social. E um jogo. Pode ser de outros esportes. Não só de futebol. Pode ser outro esporte. E você vai anotar lá pra mim. Ah. Na social, eu pensei nisso e nisso e nisso. Cantando isso e isso e isso. E em um jogo. Seria um jogo de vôlei, por exemplo. A torcida cantando isso e isso e isso. Beleza? Aí fica mais fácil. Uma social e uma relacionada a um jogo. A um esporte. Tá? Aí fica mais fácil pra vocês. E pra finalizar aqui, o que nós vimos? Identificamos e analisamos o canto coral. Fizemos apreciações de músicas cantadas em coral. Conhecendo alguns tipos de canto coral. Isso que vocês vão fazer posteriormente assistir esse vídeo. Com os links que eu vou colocar lá. E analisamos as funções do canto coral. Beleza? Que são todos aqueles itens lá que eu falei pra vocês. Beleza? Então é isso. A nossa aula dessa semana é esta. Semana que vem nós voltaremos com outra aula. E qualquer dúvida pode me perguntar. Pode perguntar no WhatsApp. Por enquanto ainda meu Google Classroom tá bloqueado. Não tô conseguindo ter acesso. Mas qualquer dúvida, pergunte-me. Um beijão a todos e até a próxima. Fui!